Na segunda pesquisa Ibope de intenção de voto no segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro, do PSL, segue à frente com 57% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad, do PT, atinge 43%. Os votos válidos excluem os brancos, nulos e o percentual de eleitores indecisos. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de dois pontos, para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tinha 59% dos votos válidos na semana passada. Agora tem 57%, com a margem de erro de 55% a 59%. Fernando Haddad tinha 41%, agora tem 43%. Pela margem de erro, tem de 41% a 45%. Quando são considerados os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos, os números do Ibope ficam assim. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 52% das intenções de voto, agora tem 50%. Pela margem de erro, de 48% a 52%. Fernando Haddad, do PT, tinha 37%. Agora manteve os 37%, com a margem de erro de 35% a 39%. Votos brancos e nulos somavam 9% e agora são 10%. Os que não souberam ou não responderam eram 2% e agora são 3%. O Ibope também pesquisou o potencial de voto e a rejeição. O Instituto apresentou aos entrevistados cinco alternativas e perguntou qual delas descrevia melhor a opinião sobre cada candidato. Na semana passada, os que disseram que com certeza votariam em Bolsonaro para presidente eram 41%. Agora são 37%. Os que afirmaram que poderiam votar nele eram 11%. Agora, 11%. Os que declararam que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum eram 35%. Agora são 40%. Os que afirmaram que não conhecem o suficiente para opinar eram 11%. Agora, 11% de novo. E os que não souberam ou preferiram não opinar eram 2%. Agora, 2% de novo. Os que afirmaram que com certeza votariam em Haddad para presidente eram 28% na semana passada. Agora, são 31%. Os que disseram que poderiam votar nele eram 11%. Agora, 12%. Os que declararam que não votariam em Haddad de jeito nenhum eram 47%. Agora, são 41%. Os que afirmaram que não conhecem o suficiente para opinar eram 12%. Agora, 14%. E os que não souberam ou preferiram não opinar eram 2%. Agora, 2%. O Ibope entrevistou 3.010 eleitores de anteontem até hoje. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo.